Auto News, oferecimento Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. Olá, bom dia! A Copa do Mundo, como você deve ter percebido, deu uma freada nos lançamentos automotivos por aqui, mas parece que a vida está voltando ao normal. E essa semana, nós participamos do lançamento do novo Troller, que ficou bem bacana. Na semana que vem tem a matéria completa dele, e hoje vamos mostrar as boas novidades do mundo sobre rodas. Confere nossa pauta. Rine Super Ligera, conheça os detalhes desse conceito cheio de charme e elegância. Da Europa, mostramos o Fiat Panda Cross, um compacto bem interessante. E tem também o Fremont, que ganhou a mesma cara de aventureiro por lá. BMW X4, utilitário esportivo que poderá ser fabricado no Brasil. Alemanha mostra que não é campeã apenas no futebol, e dá um show quando o assunto é o automóvel. É o Auto News que está entrando no ar. A Mini tradicional, por fazer carros com grande carisma e bem moderninhos, investiu em um conceito muito bonito, o Super Ligera. A Mini apresentou o Super Ligera Vision Concept. O novo Mini foi apresentado no concurso de elegância de Vila Deste. Como o nome já diz, é uma competição de elegância para carros clássicos. É a maior competição onde automóveis, motos e concept cars são os grandes atrativos. Onde a nata mundial dos colecionadores se reúnem e tem a oportunidade de ver os veículos presentes no concurso. Totalmente construído especialmente para este evento, o Mini Super Ligera Vision Concept vai buscar um misto de origens para sua concessão. Embora seja construído pela Mini, também recebeu o toque dos artesãos italianos da Touring Super Ligera. Para os mais distraídos, estes são os responsáveis pelo super e exclusivo Alfa Romeo Disco Volante. Totalmente construído à mão, este Mini apresenta alguns componentes em fibra de carbono. Destaques para os faróis redondos com contorno em LED. Faróis de nevoeiros na grade, protetores de cabeça individuais e faróis traseiros com o padrão da bandeira do Reino Unido. O interior é minimalista, com um painel de instrumentos construído numa única peça de alumínio e velocímetro cromado colocado na coluna de direção. Destaque ainda para os detalhes em couro. O punho da caixa de velocidade em cristal e o padrão da Union Jack nos painéis das portas. Mecanicamente pouca informação foi divulgada, mas a unidade presente no concurso de elegância foi animada por um propulsor 100% elétrico. Esse carro, embora seja um conceito, pode dar origem a um modelo mais esportivo da marca Mini. Vamos agora conhecer o Panda Cross, um modelo que faz muito sucesso na Europa. Depois de fazer a sua estreia no Salão do Automóvel de Genebra, em março deste ano, o novo Fiat Panda Cross será agora apresentado à imprensa internacional. O novo modelo terá uma aparência mais robusta em relação ao Panda 4x4, com uma nova dianteira, que será revestida de plástico e uma placa de proteção na cor titânio, mesmo material usado nos detalhes de acabamento do carro. O veículo também traz modificações nas lanternas traseiras, acrescentando barras maiores do teto, além de rodas de liga leve de 15 polegadas, com um acabamento em titânio escuro. No interior, detalhes de acabamento na cor da carroceria, ar-condicionado automático, sistema multimídia Blue & Me e volante multifuncional. O carro terá duas opções de motores, 1.3 diesel Multijet 2 com 79 cavalos de potência e o 0.9 Twin Air com 89 cavalos, com dois cilindros turbo a gasolina, sendo este com uma transmissão específica de 6 velocidades, com a primeira marcha reduzida. O aventureiro encara as trilhas numa boa, graças ao seu ângulo de entrada de 24 graus e 33 graus de saída e tração 4x4. Ele também contará com ESC, o controle de estabilidade eletrônico, e função ELD, o diferencial de bloqueio eletrônico. No Brasil, as chances de vermos um Panda por aqui são mínimas. Não há previsão do novo Cross andar pelas ruas brasileiras. Já na Europa, o modelo estará disponível a partir de setembro. O Panda ocupa na Europa o mesmo segmento que o Uno ocupa por aqui. Por isso, sua importação para o Brasil é praticamente impossível. No próximo bloco, a versão Cross do Fremont. E o BMW X4, que poderá ser fabricado no Brasil. Já voltamos. Quando falo que comprei o Polio Way, minha filha pensa. O meu filho pequeno pensa. O meu vizinho pensa. Eu? Como eu me sinto? Novo Palio Fire, o carro mais barato produzido no Brasil. Agora na versão Way. A Fiat Europeia parece mesmo interessada em dar ares aventureiros a seus carros. Além do Panda Cross, lançou também o Fremont Cross, que tem um jeitão bem invocado. A Fiat revelou a nova Fremont Cross. Um modelo projetado para atender as necessidades das famílias modernas, que estão de olho especialmente para o espaço interno e a praticidade dos veículos maiores, com espaço para acomodar todo mundo e mais a bagagem. Ao mesmo tempo, ele também satisfaz os clientes que estão em busca de uma aparência elegante e distinta, com toques aventureiros dados pelos equipamentos da versão. O novo Fremont combina flexibilidade e funcionabilidade, com um estilo moderno com todas as vantagens de um SUV, com tração nas quatro rodas, tão eficaz na cidade quanto fora da estrada, e com as melhores características de um veículo versátil. Com os sete lugares, 32 configurações de assento, 25 porta-objetos e espaço enorme para bagagem, com capacidade para até 1.500 litros, com bancos de segunda e terceira fila rebatidos. O lançamento apresenta novos para-choques dianteiros e traseiros, e novas lanternas traseiras em rodas com aro 19 de liga leve. No seu interior, tela touchscreen de 8.4 polegadas, com navegador, novos bancos de couro, e acabamento na cor grafite. Debaixo do capô, duas opções de motores, uma com 140 e outra com 170 cavalos de potência. O câmbio pode ser manual ou automático, sempre com seis velocidades. O novo Cross é espaçoso, prático e versátil para quem tem a vida cotidiana agitada, mas também adequado para o tempo de lazer e as exigências dos clientes com uma vida esportiva ativa. Na Itália, o país de origem da FIT, o Freeman é líder em seu segmento há 35 meses consecutivos. Os preços menores por lá ajudam bastante, o que não acontece por aqui, onde os modelos têm vendas tímidas. Esse modelo poderá gerar uma versão parecida aqui no Brasil, o que certamente ajudaria a melhorar as vendas acanhadas do Freemont em nosso país, principalmente por conta de seu preço elevado. Vamos agora conhecer um carrão alemão que poderá em breve ganhar cidadania brasileira, o BMW X4. A BMW apresentou a nova BMW X4, que vem a ser um SUV com dimensões intermediárias entre o grandalhão X6 e o compacto X3, e que será fabricado no Brasil. O X4 é definido pela BMW como um Coupé com enfoque esportivo, recebendo o nome X em função de seu estilo SUV tradicional. O novo veículo segue a forma do X6, mas em uma menor escala. O novo X4 apresenta um painel de instrumentos muito completo, embora o desenho continue a ser bastante conservador, o que já não é uma surpresa na marca bávara. Destacam-se o iDrive System, com sistema de navegação com pontos de interesse referenciados pela Google, com touchscreen e com algumas aplicações da BMW, e a funcionabilidade de anotar números de telefone ou detalhes do destino em movimento. Em termos mecânicos, haverá um motor 2.0 turbo de 4 cilindros e um de 3.0 de 6 cilindros em linha. Como em outros modelos BMW, o 2.0 fica com 240 cv e o 3.0 com 300 cv de potência. No caso do mercado norte-americano, todas as versões vêm de fábrica com tração integral. A transmissão automática de 8 velocidades também é de série. No próximo bloco, os alemães mostram que suas qualidades extrapolam os campos de futebol. Já voltamos. Esse é o Up, o carro mais econômico do Brasil. Não. Próximo. O único compacto com nota máxima em segurança. Próximo. Ele tem o motor mais potente da categoria. Esse aqui, ó, decola. Não. Próximo. Agora na versão duas portas. É o primeiro 1.0 com câmbio automatizado. Descreta-se, hein? Gostei. Up, a partir de R$ 26.900. Picape com visual marcante, espaço de sobra na caçamba, bem equipada e com motor forte, a Ranger Sport é uma ótima opção para o trabalho e lazer, principalmente se comparada a algumas picapes pequenas, que chegam a custar quase o mesmo preço. O motor 2.5 Duratex Flex, de 173 cv, da Ranger Sport, garante força e bom desempenho. O visual da versão Sport é arrojado, com faixas laterais e rodas de liga leve de 17 polegadas. A Ranger Sport vem com ar, direção hidráulica, vidros e travas elétricos, freios ABS com EBD, faróis escurecidos e Santo Antônio Tubular. O preço parte de R$ 67.990. Aproveite também para conhecer as outras versões da Ranger e a linha de passeio da Ford na concessionária Automaster, que fica na Avenida Ceará, número 66, em Campo Grande. Os alemães que deram um show na Copa do Mundo são muito bons também quando o assunto é o automóvel. É na Alemanha que estão marcas como a Volkswagen, BMW, Mercedes, Audi e Porsche. Conheça um pouco desse universo automotivo alemão. No setor automotivo, a Alemanha, mesmo tendo uma área territorial bem próxima ao tamanho de Mato Grosso do Sul, é atualmente o quarto maior mercado do mundo, com uma frota de quase 60 milhões de veículos e vendas anuais na casa de 3,4 milhões de unidades. Também conhecida por construir carros excelentes e confiáveis, abriga uma das fábricas mais importantes do mundo, a da Volkswagen, que está na luta com a Toyota para ocupar o topo no ranking mundial de vendas. Nossas equipes já visitaram a Alemanha algumas vezes, comprovando que quando o assunto é automóvel, eles dão um show, maior até do que eles deram nos campos da Copa. É lá que está a cidade do automóvel da Volkswagen, a Autostad, na cidade de Wolfsburg. Um templo do automóvel passando pela história com um acervo incrível que reúne os mais importantes veículos já fabricados no mundo. Há também pavilhões que contam a história das marcas do grupo Volkswagen, como o da Porsche, com essas réplicas em miniatura, com os carros já feitos e modelos em tamanho real. No espaço da Bugatti, destaque para esse veirão banhado de prata, um símbolo máximo da esportividade. Outro lugar bastante interessante é o Museu do Fusca, lugar que conta toda a história de um dos mais importantes automóveis fabricados na Alemanha e que ganhou o mundo. Diversos modelos estão esportos, desde os primeiros fusquinhas, passando por esses cobertos de palha, esse outro de selo, e esse aqui com carroceria de madeira e tem até um feito de ferro, como se fosse uma grade de portão. Outros carros da marca também ficam esportos, como esse curioso Golf adaptado para flutuar e navegar, como se fosse um barco. E tem também esse Touareg, feito para andar na neve, no lugar das rodas, lagartas. Além de preservar a história do automóvel, a Alemanha também cuida dos carros novos. Nos centros de pilotagem da ADAC, que funcionam para treinamentos, avaliações e testes, é usado tecnologia de ponta, tudo para ajudar a colocar nas ruas o que há de mais moderno em termos de segurança veicular. Esse foi o teste que fizemos no ano passado, durante o lançamento do novo Golf. Testes de aderência, acelerações, e frenagem mostram a qualidade do modelo alemão. Nesse ponto da pista, é testado todos os sistemas de controle e tração do novo Golf. Ali os carros já estão enfileirados, e daqui a pouco eles vão enfrentar essa pista que fica lagada e vira um verdadeiro sabão. Nessa parte da pista, uma plataforma joga o veículo de lado, fazendo com que se perca o controle. Sem os sistemas eletrônicos, é muito difícil manter o carro na trajetória, ainda mais com a pista lagada. Quando ligamos esses componentes, fica bem mais fácil de manter o carro no lugar certo. Não mais rápido do que 60 km por hora, tá? Quis fazer um pouquinho mais rápido, até para testar. E vou falar, mesmo a... Era para fazer 60, a gente fez a quase 80, e o carro respondeu muito bem. Se você realmente fizer os procedimentos que precisam ser feitos, frear com força, se garantindo no sistema ABS, nos controles de tração e estabilidade desse carro, que são muito bons, e virar o volante para o lado certo, rapaz, o carro realmente fica na trajetória, e isso é mais segurança para o dono, para o futuro proprietário do novo Golf. Outro teste foi feito nas estradas alemãs, as autobans, onde há trechos sem limites de velocidade, e, mesmo assim, os acidentes são muito raros. O Salão da Alemanha em Frankfurt, também visitado diversas vezes pela nossa equipe, é o maior do mundo, e um dos mais importantes. Verdadeiras obras de arte em forma de estande são montadas, tudo para mostrar de forma espetacular o universo do automóvel alemão. Não é à toa que os carros alemães estão entre os mais cobiçados do mundo, mas quais serão os modelos que fazem sucesso por lá? Veja a lista dos 5 carros mais vendidos na Alemanha. Em quinto lugar, Audi A3. Com pouco mais de 60 mil emplacamentos em 2013, o seu preço é de 21.900 euros, por volta de 66 mil reais. Quarto lugar, Volkswagen Polo. Com 68.343 emplacamentos em 2013, o Polo sai pelo preço de 12.600 euros, em reais 38 mil. Em terceiro lugar, BMW Série 3. Com 69.486 emplacamentos no ano passado, o seu preço é de 29.350 euros, a bagatela de 88.700 reais. Em segundo lugar, Volkswagen Passat. O vice-campeão é o Volkswagen Passat, com 72.048 emplacamentos em 2013. O preço do Passat é de 25.700 euros, em reais sai a 83.200. Primeiro lugar, Volkswagen Golf. E o campeão de vendas na Alemanha é o Volkswagen Golf, com 244.049 emplacamentos, mais que o triplo do Passat, que ficou em segundo lugar. O seu preço é de 17.325 euros, na conversão para real, sairia a 53.300 reais. Espetáculo mesmo esses modelos, que fazem sucesso dentro e fora da Alemanha. Bom, vamos ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia e sua audiência, e desejando a você um dia super abençoado. Tchau, até o próximo Auto News. Auto News. Oferecimento Volkswagen Up, o primeiro 1.0 automatizado. O primeiro 1.000 euros,